Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui, né, no escolarado dos altos. Mais especificamente, na frente do hotel Nanai, né. Então, queria mostrar pra vocês, né, no caso, as piscinas que se formam mesmo, né. Deixa eu me apoiar aqui, que tá ventando. Aí nós veio de lá, por aquele lado lá fica o pontal do cup. Aqui as piscinas que se formam mesmo, na frente do hotel Nanai. Aí pra lá fica as barracas. É, as fotos, né, aluguel de caiaque, restaurante, tomar cerveja gelada. Olha lá a bancada de ouriça. Olha lá, esse não tá vivo, ó. Valeu, pessoal. Tamo junto. Não se esquece de se inscrever, né. Deixar seu like, compartilhar com os amigos, me seguir lá no Instagram. Qualquer dúvida, até deixar aí nos comentários. E só lembrando, né, se ver o ouriça, não pode pegar. Tem que deixar ele quietinho no lugar dele, hein. Eu peguei uma apenas pra mostrar pra vocês mesmos, mas é proibido pegar neles. Claro, não te agradou o meu ambiente, né. Tem que deixar ele quietinho no lugar dele, né. Olha lá, os peixinhos aqui, ó. Olha lá, os peixinhos aqui, ó. Olha lá, os peixinhos aqui, ó.